O cantor de funk, MC Da Leste, foi morto com um tiro durante um show em Campinas, no interior de São Paulo. Isso aqui não é história não, é fato, tá? Ela era o rei do funk. Eu sou da Leste, todas quebradas, corro com meus alinhados. A gente precisou perder o Da Leste pra o funk estar onde está hoje. Enquanto não acharam eu culpado, todos são suspeitos. Eu particularmente não vejo esforço do Estado, da polícia. Daniel deixa o legado de persistência. O milagre aconteceu uma vez. Eu vi o milagre acontecer uma vez. Colocou a cara pra bater e o peito pra morrer pelo funk, pai, pra você ter noção. Toda a Leste, cheguei, mas tô saindo fora. Me chama as toques, é mais só se for agora. Gato, seis, quarenta, grau, eu quero o funk, é. Iluminada por Deus, seja minha, quebrada minha voz, rola pelo ar.